Eu sou a Léo Pastral e eu sou Edu Velego e nós hoje os caçadores de cervejas estamos entrando no mundo de ritual com cinco cervejas sensacionais depois da vinheta Os Caçadores de Cervejas Ritual Cervejaria de São Bento do Sul, Santa Catarina é uma cervejaria de apenas quatro anos, eles tem um brew pub lá e produzem cervejas artesanais de altíssima qualidade e essa cerveja, que nós vamos tomar agora, uma American Ipa Caunas é uma runa viking que induz clareza em nossas almas, trazendo à luz o que está escondido e nos sustenta no processo de purificação do passado Representa a runa Caunas A ritual tem, logicamente, o intuito de trazer cervejas com temas muito interessantes e Caunas significa a transformação, purificação e a conscientização E eu estou consciente de que isso aqui é muito bom Nossa, que aroma maravilhoso Puxa vida Nossa, que cerveja boa Um paladar muito agradável E esse... Adorei E esse aroma meio cítrico, né? De casca, de maracujá, mas está muito gostosa Nossa, tem de tudo aqui, né? Realmente é muito bom Sugiro que experimentem Elas não são baratas, mas elas são muito boas Elas custam, em média, uns 40 reais essa lata Então vocês vão ter que gastar um pouquinho, mas tem que ter uma experiência como a nossa Tem que investir E essa cerveja também, ela homenageia a runa dos artesãos Ou da criatividade E esse Caunas é por causa da letra K É, ele representa no alfabeto, vamos dizer assim Que a runa é também um alfabeto para os vikings E ela seria a representação da letra K E cá entre nós, essa cerveja realmente é muito boa Muito boa Começamos bem Imagina o resto E nós vamos então continuar o nosso ritual Com mais quatro cervejas que devem ser maravilhosas Já que é a primeira vez que a gente está tomando cada uma delas Enquanto isso, vou curtindo essa Essa nossa próxima cerveja É uma Juice Ipa Foi fabricada em Oz Oz É uma terra localizada no continente fictício de Nonéstica Liderada pela rainha Lurline Que transformou Oz em uma terra mágica E que todo mundo conhece pelo filme O Mágico de Oz Mas não é bem assim Isso partiu de um livro de 1900 Do senhor, como é que é o nome dele mesmo? F. Lyman Ou L, né? Porque o nome dele era Lyman Ele não gostava do nome Lyman Mas era L. Frank Baum E ele fez diversos livros a respeito da terra de Oz Nós conhecemos basicamente O que se caracterizou como o Mágico de Oz E essa cerveja da Ritual Representa o mundo de Oz E num concurso Essa lata foi considerada A lata mais bonita do Brasil E foi premiada E está aqui nos Caçadores de Cerveja Entre as cervejas artesanais no Brasil Nós temos um outro vídeo Do ano passado Do vídeo do Dia da Mulher Em que tem uma lata lá Que também foi premiada do mesmo jeito A lata do As Mulheres Da Masterpiece Vejam o link na descrição Vocês podem acompanhar isso também E essa cerveja É uma cerveja que não tem tanto IVU Ela tem 27 VUs Não é tão amarga Porém tem 7% de ABV É uma cerveja forte Fortinha É boa Ela é mais casca Mais ríspida Mas não é tão amarga Mas é boa É muito boa E ao contrário dos personagens de Mágico de Oz Eu arrisco a dizer Que essa cerveja tem alma Coração E você vai ter que ter a coragem De buscar isso Em algum lugar E tomar essa cerveja Exatamente Porque ela é muito boa Nós compramos no Beer For You Na Luiz Góes Também Em torno de 40 reais Na verdade todas as cervejas Estão em média 39, 40, 43 E os revendedores que se interessarem Conversem com o Alexandre Olivo Nós podemos até Passar o contato dele Que é quem representa A ritual Por aqui em São Paulo E o nosso ritual de hoje Não termina por aqui Vamos terminar de tomar Essa cerveja maravilhosa E fiquem até o final Porque vai ter Harry Potter no nosso vídeo Tá bom Apu Iliapa O que é Apu Iliapa? É um deus Deus da tempestade Deus do relâmpago Na cultura incaica Também associado A guerra E nós Vamos tomar Para homenagear esse deus Apu Que é uma Imperial Sour Com torta de limão E aquele cheirinho azedo É uma cerveja que No paladar Que eu já tive a oportunidade de alimentar um pouquinho antes Não representa tanto o azedo Mas aquele Aquela torta de limão Gostinho de torta de limão É bem Cerveja bem diferente E tem uma curiosidade Porque a ritual Fez duas cervejas A Apu Que é essa que nós estamos tomando E a Iliapa Que é uma Imperial Sour De pinha colada E tem uma curiosidade Né, Dúcio? Ah, sim A Apu Iliapa Esse deus Tinha algumas associações Que eles faziam Com pessoas que nasciam Com deformidades Tipo O lábio leporino Pessoas que nasciam Com polidartilia Um sexto dedo Com casos raros Mas aconteciam Com o nariz afundado Essas pessoas Que nasciam de pé Nasciam de pé Então Essas pessoas achavam tão estranho Que acreditavam que Essas pessoas eram ministros Do Deus Do Apu Iliapa E Por ser um deus da tempestade A gente acredita Que um raio caiu Na cerveja Iliapa Que ela explodiu no seu carro Explodiu no carro Infelizmente Não vamos ter oportunidade De experimentá-la aqui Como você mesmo Comentou aqui Que Essa fermentação espontânea Acabou explodindo a cerveja Antes da gente conseguir filmá-la Mas estamos tendo a oportunidade De apresentar pra vocês Essa sour com torta de limão Que é Uma cerveja diferente Uma cerveja que Você precisa aprender A gostar de sour Pra quem nunca experimentou Mas essa é uma cerveja Que dá pra começar Porque ela não é tão azeda Começa com ela Não vai pegar uma belga Porque nunca mais Vem querer tomar na vida Mas começar por isso aqui É muito bom Eu aconselho Uma cerveja dos deuses E nós temos Mais duas cervejas Aqui da Ritual Acompanhe esse vídeo Até o final E vai ter umas histórias Bem bacanas aí E se tiver oportunidade Estando lá em São Bento do Sul Vão visitar a Ritual E tomar umas no Briupan E traga uma Iliapa Pra gente Ou mais de uma Sabá Sabá Ou Sabá das Bruxas O que é Sabá? Sabá São reuniões Dos praticantes De bruxaria E todos os ritos Associados a isso E agora nós vamos Tomar essa cerveja Sabá E se vocês quiserem Conhecer um pouquinho Mais de cervejas De bruxaria Em 2022 Nós fizemos Uma filmagem Do dia das bruxas Das abobrejas E tanto no fim Desse vídeo Quanto na descrição Nós vamos colocar O link Que nós tomamos Muita cerveja bacana Cervejas e abóbora O calendário pagão Dos celtas Que é Dividido em oito Períodos Ele é muito utilizado Pela Wicca Que é a magia do bem E no caso O Sabá Também Faz parte da Wicca Você tem A roda do ano Que é Esse calendário Amplamente utilizado Na bruxaria moderna E agora nós vamos Experimentar Essa cervejinha Diferente É uma Double Neipa Tem 50 De Ibu Ou seja Uma cerveja Bastante amarga E por que Não é tão amarga Não é tão amarga Em relação ao que Os IBUs Que eles falam Não, não É amarga Mas não é assim O amargor Não é tão intenso Repara que ela tem Aquele baunilha É verdade Ela tem 8 8% É alta É uma cerveja Bastante Forte E Edu E por que Que tem um Um lobo No rótulo Ah, o lobo O cachorro Ele é um Um símbolo Das energias Boas Né, então O cachorro É um exemplar Da magia branca Da magia do bem E nessa magia Nós vamos Negustando Essas cervejas Que Olha Cada cerveja Muito legal Se vocês tiveram A oportunidade De experimentar Nessa ritual A gente Sugere E aconselha Porque São cervejas Que Todas tem corpo bom São cervejas gostosas Aprovadíssima E agora Nós vamos Para a nossa Última cerveja Com toques De Harry Potter Harry Potter? É E Edu E qual é A nossa Última cerveja De hoje? Cadê você? Estou do seu lado Edu É que eu estou Com o manto Da invisibilidade Você não percebeu Funciona muito bem Aqui Ah Então Não preciso Nem me preocupar Tem que servir Ah Edu Tem graça Pô Só porque eu sumi Você quer sumir Com a minha cerveja? Por falar nisso Cadê a cerveja? Acho bom Você dar um jeito Nisso Não se preocupe Expecto Patronum É a magia do bem Muito bem mesmo Eu estou vendo Que o nosso Patronum A gente é a cerveja E que cerveja é essa Edu? Essa é a Patronum Patronum gente É aquele que a gente escolhe Como protetor Seja por afinidade Seja por poder Seja o que for A gente escolhe o Patronum Como se fosse um santo padroeiro Por exemplo No caso do Harry Potter Eles já apelaram um pouco mais E o Patronum acabou Virando essa figura animal Vítria No caso Que era tanto do pai Como do próprio Harry Potter Esse cervo Que é uma figura magnífica Vítria Brilhante Enfumaçada Realmente espetacular Então tem lá Cobras Serpentes Coelhos Tem cada um A pênix do Do Dumbledore Do Dumbledore Cada um tinha o seu Patronum Exatamente E nós temos A cerveja E Completando a história Para se conjurar um Patronum Você tem que ter uma vida inteira De lembranças felizes E nós temos Muitas lembranças felizes Para nós Não vai faltar lembrança feliz Nada como uma boa cerveja E essa é uma Double IPA Ela tem 80 IBUs Não sei se ela é tão amarga Quanto ela se propõe É amarga sim É Nossa Amarga mesmo Mas é Gostoso E é uma cerveja forte Muito boa Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Compartilhem o vídeo Com famílias Amigos Curtam E eu vou fazer Nesse meio tempo Um espectro Pra trono Pra todo mundo Que está assistindo Pra que todo mundo Se inscreva Nos nossos vídeos Vocês fiquem hipnotizados E aperta o sininho Pra toda quarta-feira Um vídeo novo Pilagem de ser dementador Inscrevam-se Logo Exato Para de ficar só assistindo Porque a gente precisa Completar aí Nossos mil inscritos Estamos chegando lá Exatamente Mas dá uma força pra gente E eu não vou usar o manto Da imbecilidade agora Porque eu quero ficar Com essa cerveja maravilhosa Experimenta Experimenta usar o manto Mais um vídeo Com bela cerveja Sem dúvida Obrigado, gente Uma boa noite pra vocês Boa noite Vai, caralho Vocês vão me dar mais cerveja? Tá, vai, porca Promete? Tá, prometo O Edu não pode falar Se ele sai do Vai, linda Eu não enrolo